Nós estamos indo em direção a Juan, faltam uns 85 quilômetros, e é o primeiro pedágio que eu vejo. Não tenho nem ideia de quantos eos seriam. A gasolina está custando 1,58 euro, pelo que eu vejo, então para nós a gasolina seria 6,20 ou 6,30 euro, muito caro. E cá estão na T-Rex.